Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia minha gente, bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, bom dia, minha gente, estou no ar aqui através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, bom dia, estou no estúdio 5, eu o Maioli como diretor de imagens, a Fátima Campelo como profa assistente e nós vamos juntos aqui em mais uma aula de economia e mercados, ok minha gente, tudo bem? Beleza? É Maioli, pode botar o slide todo aí na tela, deixa eu procurar aqui as minhas fontes, hoje são 10 de outubro do ano de 2022, dois, deixa eu mostrar aqui para vocês que hoje é dia de quê? Só um minutinho, nosso conteúdo hoje é graus de sensibilidade entre as variáveis que afetam a demanda, meus caros futuros técnicos em administração, é fundamental essas noções para vocês, quando vocês estiverem trabalhando, estiverem trabalhando no campo, porque isso aqui é importante para vocês irem calibrando as tomadas de decisões de vocês dentro da gestão de onde vocês estejam atuando, independente de agropecuária, de serviços, dependente de comércio ou no setor industrial. E Maioli, volta aqui a imagem para mim, encontrei aqui, minha gente, estamos nos 283 dias do ano de 2022, viu? O tempo corre e o final do ano já está chegando, está quase dando para ver. Quando a gente vai para Parnaíba ali, Maioli, você chega ali em Buriti dos Lopes ali, quando você dobra ali naquela curva ali, você já sente o cheiro do sal, né? Nós estamos quase, em termos de final de ano, nós estamos quase sentindo, vendo o final do ano. Então, vejam, hoje dia 10 de outubro, é dia do condutor de ambulância, olha só, na cidade de vocês certamente tem um motorista de ambulância, né? Em ela tendo ambulância, hoje é o dia desse motorista. Bom dia, Maria Kawani, oi, 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 tudo bem? Tudo em ordem por aqui, Kawani? Hoje é dia dos direitos fundamentais da pessoa com transtornos mentais. Então, é nossos dias, nosso dia, viu? Depois da pandemia, todo mundo ficou com transtorno mental. Eu sou uma vítima disso, ok? Mas, falando sério, porque tem gente que sofre cronicamente com transtornos mentais. Os tratamentos antes eram muito invasivos, as pessoas eram tratadas na base do choque, inclusive, muito complicado. E o tratamento vem evoluindo ao longo do tempo. E aí, a gente vai vendo as terapias avançando e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje é dia dos direitos fundamentais das pessoas com transtornos mentais. Aí, essa coisa, ela vai se espalhando. É meio que uma epidemia da sociedade moderna. Aí, você vai ver ansiedade, você vai ver depressão, e isso se espalhando mais comumente na sociedade. Beleza? Tudo bem, minha gente? Nós temos aqui... Hoje é dia do empresário brasileiro, olha aí, dos empreendedores, de quem coloca seu capital em risco para desempenhar alguma atividade profissional. Meus caros futuros técnicos em administração, se futuramente vocês podem ou criar empreendimentos próprios, ou estarem trabalhando em empreendimentos dos outros. Nesse caso, hoje é o dia do empresário. Vocês, esse é um dos áreas do campo de atuação de vocês, vocês serem contratados por empresários para auxiliá-los na gestão dos negócios. Hoje é dia do guarda municipal. Opa, hoje é dia da honestidade. Olha só, é uma virtude das mais dignas, ser honesto. Hoje é dia da honestidade. Hoje é dia da luta contra a pena de morte. Isso aqui não é unanimidade, porque tem gente que é a favor da pena de morte. Hoje é o dia de luta contra a pena de morte. Aqui no Brasil não tem pena de morte, certo? Hoje é dia de luta contra a violência à mulher. A gente ainda vê muito isso, violência contra as mulheres. Então, hoje é um dia de enfrentamento, de se refletir, de se discutir todas essas questões. Tá bom? Beleza? O som está muito baixo. Está dizendo aí a Meiriane Abreu. Bom dia, bom dia, Meiriane. Vamos tentar calibrar aqui a transmissão em áudio para melhorar a experiência aí para vocês. Viu, Meiriane? Hoje é dia da saúde mental, dos veteranos da Marinha. E é isso, esses são os dias, início da semana de redução de desastres. Então, meus caros futuros técnicos e administração, vocês também podem estar trabalhando na iniciativa, no poder público e em várias áreas, inclusive, porque vocês estão trabalhando gestão. Então, sobretudo, nas administrações públicas, sejam estaduais ou municipais, é preciso que haja uma secretaria de defesa civil, justamente essa que atua contra desastres, que ocorrem, enchentes, mais comumente, os deslizamentos em áreas urbanas que atingem as pessoas. E esses são os mais comuns, mas também períodos de grande estiagem, muito esticada. Então, na defesa civil, ela atua diretamente no enfrentamento aos desastres. E há uma necessidade de gerir bem os recursos postos, também está na área de atuação dos administradores. Tá bom? Minha gente, vão me dizendo aqui no chat como é que está aí a transmissão de áudio para vocês. Tá bom? Beleza? Estou vendo aqui conectados conosco. Maria Lima, São João da Canabrava, bom dia, bom dia. A Laiane da Seduc nos acompanha aqui pelo chat do IPTV. Nós também estamos aqui conectados pelo YouTube. Então, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat da mediação tecnológica do canal Educação. Beleza? Maioli, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui, para a gente começar a trabalhar. No nosso roteiro de aula aqui, vamos ver aqui, deixa eu botar o azul. Saúde. O grau de sensibilidade entre as variáveis que afetam a demanda. Bora imaginar aqui, só para deixar mais claro isso aqui para vocês. Deixa eu nominar aqui duas variáveis. Preços. O preço de um produto. E uma outra variável é... Quantidades consumidas. Quantidades... Consumidas. Sacam? Temos duas variáveis aqui. Como é que elas se influenciam? Como é que elas se influenciam? Como é que elas influenciam a demanda? Entendam a demanda como a procura das pessoas por um determinado produto ou serviço. É isso que a gente vai buscar entender na aula de hoje. Tá bom? Identificar a elasticidade da demanda. Vai ficar muito claro isso aqui para vocês. E como é que a gente encaixa isso dentro de uma análise para tomar decisões na gestão. Beleza? Meirene, vai me dizendo aí. Como é que está o áudio para vocês? Por favor. Vocês também terão aí atividades complementares na forma de resolver problemas para complementar o nosso conteúdo. Esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Eu queria começar resgatando algumas questões que foram deixadas para vocês na semana passada. Então, vejam só. Por quê? Porque aprendizagem é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Já dizia o escritor Rubem Alves. Então, a gente precisa estar sempre buscando reter o conhecimento do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente escreve, do que a gente assistiu e entendeu no primeiro momento. A gente tem que fixar isso através das questões. Mas essas últimas questões da semana passada, percebam, quando eu pergunto aqui, pesquise e identifique quais as estruturas de mercado mais podemos encontrar em seu município. Percebam, a gente falou de diferentes tipos de encontro entre oferta e demanda. E eu estou pedindo para que vocês olhem ao redor e vocês pudessem fazer uma lista de que tipos de estruturas de mercado vocês podem encontrar nos municípios de vocês. Por isso que a resposta se baseia na experiência subjetiva do aluno. Por quê? Porque isso vai variar muito de aluno para aluno, varia de polo para polo. Então, é isso. Pode ser que em alguns polos você tenha mais de uma estrutura de mercado ou de outra. Quais são os segmentos? Inclusive, essa segunda questão. Quais os tipos de segmentos de mercado é mais carente em sua região? Ou seja, que tipos de produtos ou serviços não tem disponíveis onde vocês moram? E vocês têm que comprar em outro lugar, em outra cidade, em outro polo. Entendem? E ao que você atribui isso? É uma outra questão que depende da experiência subjetiva do aluno. Depende de você, de como você vê, de como você vai responder, qual é a sua percepção sobre essa questão. Tá bom? Beleza? Isso é importante. É um exercício interessante para vocês fazerem quanto futuros técnicos em administração. Uma outra é, com base na teoria, explique com suas palavras por que a concorrência perfeita não existe na prática. Essa também se baseia na experiência subjetiva de vocês. Então, não tem como eu dar uma resposta. Vocês precisam fazer isso. Tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos aqui, pós intervalo, juntos, até as 11 horas e 30 minutos. Tá bom? Vamos adiante. Elasticidade da demanda. Elasticidade, ela vem de elástico. Elástico. Sacam? O elástico, aquele material que estica, né? Você puxa, estica. Vamos lá. Volta aqui para mim, Maioli. Este material que eu estou segurando, este microfone, ele... Nem se eu potei a força. O bicho, ele é inelástico. Ele não tem elasticidade. Perceba que se eu pegar a camisa aqui, ó. Ela tem uma maior elasticidade em relação ao microfone. E aí, se você pegar o elástico de uma roupa, né? Aí você, ó. Vocês estão vendo este elástico aqui na minha mão, ó. Sacam? Este material aqui já tem uma alta elasticidade. É aquele elástico que você vai brincar de pula, né? Esqueci até o nome da brincadeira. Mas é aquele tipo de elástico. Sacam? Então, é sobre isso que a gente vai tentar pegar. É esse entendimento de elasticidade e tentar aplicar à gestão dos negócios. Olha só que coisa, né? Que coisa interessante. O que é que tem a ver essa teoria de elástico com a aplicação no mundo dos negócios? E como é que isso pode contribuir para melhorar a análise de um futuro técnico em administração quando estiver no mercado de trabalho? Entendem? Esse é o ponto muito interessante. Ok? Então, vamos adiante para tentar entender esse conceito aqui aplicado aos negócios. Vamos lá. Pode botar o slide tudo aí na tela, Maioli. Elasticidade e preço da demanda. Deixa eu botar aqui no marca texto verdinho. A elasticidade e preço da demanda mede os efeitos de mudança nos preços sobre as quantidades demandadas. São as duas variáveis avaliadas aqui na elasticidade. É assim. Na verdade, vai medir qual é a reação dos consumidores diante de variação dos preços. Ok? Vai medir elasticidade é isso. Opa! Apertei o bichinho errado aqui. A borracha vou apagar aqui. Vou botar o azulzinho. Marca texto. Azul claro. Ou seja, a elasticidade vai medir a reação de consumidores às variações nos preços. Isso aqui é muito prático. A gente vive isso aqui, viu? Nas nossas relações de consumo. Como é que a gente se comporta diante de aumento nos preços das coisas? É isso que é a elasticidade da demanda. O preço subiu. Eu mostrei para vocês em aulas anteriores. Eu mostrei para vocês o gráfico da demanda. Preços e quantidades. E mostrei a curva de demanda. É assim. Pode ser essa. A demanda é assim. D de demanda. Se o preço das coisas estão altas, eu vou ter menos gente disposta a comprar. Bora imaginar uma barra de chocolates a 50 reais. Vou ter 5 pessoas querendo comer essa barra de chocolate. Se a barra de chocolate cair para 10 reais o preço, eu vou ter mais gente querendo comprar barra de chocolate. Eu vou ter 30 pessoas querendo comprar barra de chocolate. O que é que a lei da demanda diz? Quanto mais altos os preços, menos as pessoas estarão dispostas a comprar. Porque está caro. Se o preço cai, as pessoas aumentam a sua disposição por comprar. Então, aí aumenta a quantidade de gente querendo comprar aquele produto. Isso é a lei da demanda. Quem quer comprar a Kawane, a Meiriane, vocês... Tem uma lei aí da demanda que ela diz assim. Quanto maiores os preços, menos vocês tendem a comprar. Quanto os preços caem, vocês aumentam a disponibilidade de vocês de comprarem as coisas. É isso. Agora, a elasticidade vai medir o quanto que isso vai acontecer. Que produtos, se eu aumentar o preço, pode ter uma grande queda na demanda. Que produtos, se eu manter o preço alto, vão continuar mantendo o mesmo nível de compras dos meus clientes. Pode voltar aqui para mim, Maioli. Vocês entendem como isso é importante para a gestão? Porque vamos lá. Bora imaginar que dentro... Eu trabalhei numa empresa, uma empresa de polpa de frutas. Entendem? E aí, eu vou pegar o suco de cajá, a polpa do suco de cajá, e eu quero aumentar meu lucro. Aí, eu vou aumentar o preço da polpa de cajá. Vou aumentar para... Não sei se a polpa de cajá, ela está... Vamos imaginando... Se ela é cobrada... Não sei quanto é que está agora... Cinco reais. Vamos imaginar que eu aumente ela para dez reais. Qual vai ser o impacto disso sobre os meus clientes? Eu vou ganhar mais clientes? Eu vou manter os clientes que eu já tenho? Ou eu vou perder os meus clientes? É disso que trata a elasticidade. O quanto de clientes? Como é que vai ser o comportamento dos meus clientes? Diante do meu aumento de preço? E isso é muito importante, porque se eu aumentar o preço da polpa de cajá de cinco reais para dez, e aí, meus clientes vão fazer o quê? Vão continuar comprando de mim, ou eles vão comprar outras polpas de suco, porque o meu ficou caro demais. Entendem? Ou seja, eu dei um tiro no pé. Ao invés de aumentar a receita, eu perdi receita. Eu perdi clientes. Eu aumentei preço e eu perdi clientes. Opa, e agora? Foi uma estratégia equivocada. É por isso que é importante, meus caros futuros técnicos em administração, a noção de elasticidade. É sobre isso que a gente vai estar tratando na aula de hoje. E aí, percebam, dependendo do setor em que vocês atuem, podem ter dois tipos de elasticidade. Pode botar o slide todo aí na tela maior. Eu vou ter produtos com uma elasticidade, com uma demanda elástica, ou com uma demanda inelástica. E deixe explicar como é que se comporta cada uma. Volta para mim, Maioli. Eu vou continuar no suco de cajá. Pode botar a imagem aqui para mim, Maioli. No suco de cajá é o seguinte. Existem concorrência. Existem produtos similares ao meu no mercado. Esse mercado em que eu opero, essa fábrica de polpa de frutas, de cajá, ela tem concorrência. Então, percebam que se eu aumento o preço da minha polpa de cajá, os meus clientes têm a opção de comprarem polpas de frutas em outros lugares. Então, a minha demanda, a minha procura pelo meu produto, ela é elástica. Eu aumentei o preço, eu vou perder muito da minha carteira de clientes. Vocês sacam isso, meus caros futuros técnicos em administração. Então, na minha fábrica de polpa de cajá, eu vou perder grana, eu vou perder receita, porque eu vou perder clientes, porque eu tenho concorrente. Meus clientes vão deixar de comprar de mim e vão comprar de outras empresas que vendem produtos similares. Toda vez que você operar no mercado com uma concorrência, com muitos concorrentes, você vai estar operando no mercado com uma demanda elástica. Se eu trabalho numa rua em que tem vários, eu tenho uma loja de material de construção, e eu tenho várias lojas, e tem várias lojas de material de construção na rua, como aqui em Teresina, ali na Pissarra, tem uma rua toda. Se eu aumento demais os preços do material de construção que eu compro, a minha demanda é elástica. As pessoas vão deixar de comprar de mim e vão comprar na minha concorrência. Entendem isso? Isso é demanda elástica. É toda vez que o cliente tiver a opção de deixar de comprar um produto para adquirir um outro. Sacam isso? Isso é demanda elástica. Vejam como não é complexo. É simples essa noção. É simples esse entendimento. Ok? Tudo bem? Mercados de muita concorrência têm demanda elástica. Agora, deixa eu dar um outro exemplo de demanda inelástica. E aí fica cada vez mais completo a noção aqui para vocês. Demanda inelástica é quando é mercado em que a marca ela oferece ou oferta um produto ou um serviço no mercado e ela não tem concorrentes. Então, se a minha empresa aumenta o preço do meu produto ou do meu serviço os meus clientes não têm para onde correr. Eles vão ter que continuar comprando de mim. Ou seja, é uma oferta uma demanda inelástica. por mais que eu aumente preços eu posso até perder alguns clientes mas eu mantenho a maior parte. A minha demanda é pouco sensível à variação nos preços. Entendem isso? Câmbio, câmbio. Vou dar um exemplo. Para o mesmo produto. Plano de saúde. Plano de saúde para uma pessoa jovem e que está saudável ele pode ser ele pode ter uma demanda mais elástica daquele jovem. Por quê? Se a grana dele estiver curta ele vai deixar de pagar o plano de saúde para pegar aquela grana e gastar em outra coisa. De repente, lazer. Pode ser assim. Então, um plano de saúde para um jovem tem uma demanda mais elástica. Quanto mais caro ele fica mais o jovem opa, deixei. Eu vou deixar de gastar isso aqui e vou gastar com aquilo outro. Agora, o mesmo plano de saúde para uma faixa etária mais alta ela pode ter uma demanda inelástica. Um idoso com muitos problemas de saúde por mais que os planos de saúde aumentem é complicado para ele deixar de ter um plano de saúde. Então, a demanda é mais inelástica. Os planos de saúde vão reajustar preços e aquele idoso vai ter que gastar cada vez mais do seu aposento pagando aquele plano de saúde. Sacam isso para poder ter o atendimento na hora que precise. É uma demanda inelástica. Por quê? Porque um plano de saúde é essencial para o idoso. Principalmente quando ele tem problemas crônicos de saúde. Por isso que o gestor precisa ter essa visão de gestão. aumentos para produtos que têm demanda inelástica, aumento de preços podem gerar aumento de receita de lucro, margem de lucro. Para quem tem demanda elástica, aumento de preços podem gerar perda de clientes e redução das margens de lucro do faturamento e das receitas. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Então, é essa a pegada. Eu sou muito dependente de óculos. Minha demanda por óculos é inelástica. Eu preciso usar óculos, senão eu não enxergo nada. Entendem? Então, independente do preço do óculos, eu preciso comprar óculos. Quando eu olho da minha dependência por óculos. Agora, é um mercado que tem uma concorrência relativa. Você tem várias marcas aí vendendo. E aí, eu posso optar por uma, por outra, por outra. Aí, já deixa mais elástica a demanda por óculos. Sacaram, minha gente? Sim ou não? Essas são as noções gerais sobre elasticidade da demanda. Olhem para o próprio comportamento de vocês. O que é que vocês deixam de comprar toda vez que os preços aumentam? geralmente, isso vai ter uma demanda elástica. Na tarifa de energia, isso não acontece. Ela é essencial. Por mais que aumente a tarifa de energia, você não deixa de consumir. Você pode tentar cortar gasto. Tentar consumir menos, mas você não deixa de consumir energia. Demanda inelástica. a água do mesmo jeito. Aumentou tarifa de água, você vai continuar consumindo água, porque a demanda é inelástica. Você não tem opção. Se eu não pagar as tarifas de água de quem oferta esse bem, eu vou comprar de quem mais? A não ser que você perfure um poço, que você bote uma bomba de água, que puxe, você fique autossuficiente, aí aumenta elasticidade. Você pode deixar de pagar a água e ficar somente no poço. Ok? Tudo bem? Sim ou não? Pode botar o slide todo aí na tela maiola, por favor. Então, essas são noções básicas aqui de elasticidade da demanda. E aqui, demanda elástica. Bem, se o preço do mamão tiver muito caro, eu troco o mamão e vou comprar outra coisa. Laranja, por exemplo. está mais barata. Se o preço da melancia está mais caro, eu troco, eu vou para o... Geralmente, é o melão que é mais caro que a melancia. E por aí vai. Ou seja, eu posso trocar esses produtos. Eu posso substituir o consumo de um produto desse como de outro, porque aí é uma demanda elástica. Ok? Eu posso trocar, eu posso substituir. Tá bom? Então, se a gente trabalha numa fazenda que produz hortifruti, a gente tem que ter clareza que a demanda, os compradores do nosso produto são uma demanda elástica. A gente pode perder se os nossos produtos estiverem mais caros que a nossa concorrência. É essa linha de raciocínio que um administrador precisa ter. Aí, agora, a gente vai pensar em como fazer isso. Reduzindo o custo, por exemplo, da porteira para dentro. Porque da porteira para fora, eu não consigo. sacam, minha gente? É essa a linha de pensamento. E aqui, um exemplo de demanda inelástica. Eu peguei esse exemplo dessa empresa, a Pemex. É a única companhia de petróleo no México na ausência de concorrência. Essa empresa estatal, ela tem uma posição monopolista. Ela é a única que extrai petróleo no México local, na extração. Então, é um monopólio. As pessoas dependem da Pemex para o abastecimento, a extração e comercialização de combustíveis. É um monopólio. Logo, a demanda é inelástica. Eles podem aumentar o preço que eles quiserem. As pessoas vão continuar consumindo. Porque são pouco sensíveis. O bem é tão essencial, a pessoa não deixa de consumir, mesmo ficando mais caro. Tá bom? Vamos adiante. E aqui, minha gente, agora, o mercado é muito dinâmico. Então, aqui, eu quero falar com vocês sobre as dinâmicas de mercado. Meus caros futuros técnicos, opa, passei demais, em administração. E aqui, eu quero discutir com vocês algumas demandas de mercado, porque elas estão ligadas diretamente a essa elasticidade da demanda. Minha gente, quando vocês forem pensar no negócio, seja de vocês ou no negócio em que vocês sejam contratados para trabalhar, é preciso ter uma conceituação do negócio. É preciso entender que é necessário uma colaboração interna e externa entre as diferentes áreas da empresa. É o marketing, o comercial, o financeiro, o operacional, a área de gestão de pessoas, também, com a cadeia de suprimentos, com os seus fornecedores, com os seus credores, com os seus... É importante que se tenha isso. até para conseguir operar com os custos mais baixos possíveis. E você conseguir vender seu produto por um preço mais baixo possível, ganhando fatia de mercado, se vocês atuarem no mercado de alta concorrência. Entendem? É importante trabalhar o desenvolvimento do mercado, produtos cada vez mais aperfeiçoados. Ora, se eu estou num mercado muito competitivo, eu preciso, ao longo do tempo, desenvolver o meu mercado, o meu produto, o meu relacionamento com os meus clientes para tentar criar uma fidelidade aos meus clientes. Se eu precisar já reajustar preços, meus clientes se manterão fiéis ao meu produto ou ao meu serviço. Quanto mais você conseguir aprofundar a solução de uma necessidade, de um desejo ou de uma dor, mais você vai conseguir atender e fidelizar aquele cliente. Me lembrei agora, Maioli, volta aqui para mim, porque tem a ver contigo. Outro dia, a TV Clube me chamou para falar sobre o mercado de eventos de casamento. o impacto da inflação no evento nos casamentos. O que eu ia fazer? Eu fui ao IBGE, fui consultar o banco de dados do IBGE através de dados que conseguissem me mostrar como esse mercado está se comportando. Lá tem a pesquisa mensal do serviço. Quando eu vou olhar os serviços prestados às famílias, tem vários, como, por exemplo, os serviços de audiovisual, de alimentação, de buffet, alimentação, os contratos nesse sentido, de fotógrafo, de audiovisual, edição e tudo mais, transmissão de evento que está tendo muito depois da pandemia. Então, a gente tem esses serviços prestados. Quando, vejam, quando eu vou pesquisar isso no IBGE e esses dados nesse grau de detalhamento, eu estou tentando aprofundar a minha solução, tentando mostrar detalhes do que a reportagem estava buscando. Lá eu consigo ver que a receita desses serviços contratados, Maioli, ela é maior do que o volume de serviços contratados. Ao longo do tempo, caiu o volume de pesquisas, o volume de serviços contratados, mas a receita estava em um patamar maior. A gente já percebe em inflação. Quem presta esse serviço tem um volume de receitas maior do que o volume de serviços contratados. É a alta de preços que isso faz. Isso restringe. Eu tenho cada vez menos gente com grana para bancar esse tipo de coisa. mas tem gente que tem grana e que não abre mão. Então, contrata esses serviços de buffet e de serviços de áudio, visual, edição, fotógrafo e tal. E contratam mesmo com preços altos. Então, para quem não tem, para casais que não têm tanta disponibilidade financeira, acaba tendo que colaboração, criatividade, compartilhamento das coisas, ajuda muito a baixar custo e fazer o casamento. entendem? O pessoal faz cota para fazer a viagem de lua de mel ou o próprio chá de cozinha onde você ganha de presente muita coisa de casa. Então, existem essas pegadas. Percebam que quando você vai atrás dos dados para tentar entender a coisa, como ela funciona, você vai ter um aprofundamento da solução. Um detalhe, esses serviços têm um maior volume de contratação, por exemplo, no período de eleição, porque os candidatos precisam disso. Óbvio que cada profissional consegue ter sua marca no mercado, faz seu nome chegar antes do seu serviço e aí você acaba tendo a preferência na contratação de funcionários. Isso faz toda a diferença. Entendem? Isso é um exemplo de aprofundamento de uma solução. Você tem um problema para resolver e você aprofunda o entendimento desse problema para tentar encontrar uma solução para ele. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Maioli. A gente tem aqui também o Minimum Viable Product, que isso aqui quer dizer, no inglês, é de trás para frente. Então, é o MVP. É o produto minimamente viável. é a gente tentar fazer protótipos para testar antes de lançar o produto ou o serviço no mercado. E entender o modelo de negócios. É exatamente isso que eu estou dizendo. Vejam, você é um técnico em administração e está trabalhando em uma fazenda, em uma fábrica, em um escritório que presta serviços ou no comércio. qual é a elasticidade da demanda. É entender o modelo de negócio, que tipo de produto eu tenho e que tipo de impacto isso tem sobre os meus clientes. Sacam isso? Câmbio, câmbio. Ok, minha gente? Vamos adiante. Também faz parte dessa dinâmica de mercado a experimentação de um negócio. é testar. Quando eu estava falando do MVP é isso, prototipagem. É eu experimentar antes de prestar um serviço no mercado, que tal prestar esse serviço gratuitamente para um grupo específico de pessoas e testar se aquele serviço que você está fazendo de fato ele atende a necessidade a um desejo. Aí você vai calibrando. Porque quando você faz isso você reduz as incertezas. eu não vou lançar meu produto no mercado às cegas. Eu vou ter feito testes, eu já tenho alguns dados, eu consigo fazer uma certa avaliação. Eu sei em determinado momento o que é que dá certo e o que é que dá errado. Entendem, minha gente? Eu consigo testar esses efeitos. O que é que de aumento no preço eu perco de cliente? O que é que eu reduzo e o que eu ganho de cliente? Entendem? Isso permite você ter um refinamento final. Ou seja, um modelo de negócios bem planejado. Aí a gente vai alocar recursos, volume de capital, participação de capital de terceiros, recontratação de pessoas, recursos materiais, estrutura, instalação. Percebam que tudo isso permite um planejamento mais profundo e eu não serei surpreendido por algumas dinâmicas de mercado porque você antecipou isso bem. Nessa experimentação de negócios, você tem, como eu já mencionei, a redução de incertezas, de riscos e de incertezas. Você vai ter feito um piloto da prestação de serviço ou do produto e isso corresponde a uma prototipação é o protótipo e na medida que você for testando, você vai errando e aprendendo e ajustando a sua solução. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? E aí a implementação do negócio, isso permite a aceleração de iniciativas, você consegue começar as coisas com um grau de maturidade muito maior, o processo de aprendizagem ele se acelera nesse sentido, escala os projetos, você consegue, você começa pequeno, fazendo testes pequenos, com o público consumidor pequeno, depois você escala, você aumenta a escala, você aumenta o número de pessoas que vai atendendo e vai testando. O que é que eu aumento e consigo manter a qualidade? tem muito restaurante que é acostumado atender um número pequeno de clientes e a comida é muito boa. Quando você aumenta a escala de atendimento de cliente, a quantidade, a qualidade da comida perde. Isso é falta dessas coisas que nós estamos tratando aqui na aula. E aí, depois de implementar o produto ou o serviço, a gente faz a avaliação pós implementação, identificando o que é que deu certo, o que é que deu errado e o que é que ainda precisa ser corrigido. Beleza? Nessa implementação de um negócio, isso aqui é o project management, isso aqui é o gerenciamento do projeto. Ele precisa ter uma estrutura, esse escala, o app é a escala, literalmente. vamos botar a nossa solução para ser vendida e a integração com a operação existente. Se o negócio já existir, e eu quero ampliar meu negócio, eu vou casar uma coisa com a outra. Ok? Minha gente, tem aqui uma atividade complementar para vocês, eu quero que vocês me expliquem como se comporta uma demanda elástica, como se comporta uma demanda inelástica e como se comporta um mercado, uma demanda no mercado monopolista. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, a gente continua amanhã tratando de oferta elástica e inelástica, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.